E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo do nosso canal Nerds Sem Limites, eu sou o Bruno Acanadim E galera, hoje nós vamos falar de streaming, nós vamos falar da Warner Bros Discovery, nós vamos falar da WBTV Só porque foi finalmente anunciado o nome oficial da plataforma de serviço de streaming gratuita da Warner Bros Discovery Ali a Pluto TV da Warner, é basicamente a versão grátis da HBO Max, finalmente aí temos o nome oficial que vai se chamar WBTV Então galera, pra quem não sabe, a Warner Bros Discovery estava ali desenvolvendo uma nova plataforma de serviço de streaming gratuita Seguindo o modelo Fast, e o Fast é basicamente serviço de streaming grátis com comerciais Então vai ser basicamente igual a Pluto TV, a Pluto TV também é um serviço de streaming Fast Então a Paramount, ela foi a pioneira nisso, né, lançou ali já uns 3 anos atrás, lançou em 2020 A Pluto TV, que é basicamente uma Paramount Plus de graça, né, e com comerciais ali no formato de televisão online Então a Pluto TV ali tem seus diversos canais, você assiste 24 horas por dia com internet E tem comerciais ali no meio dos conteúdos A Warner Bros vai seguir por esse caminho e vai lançar a WBTV ainda esse ano E ela já definiu o nome, WBTV vai servir ali como padronização da Warner Eu acredito, já falei isso aqui diversas vezes no canal Que isso é uma tendência, cada vez mais a gente vai ver empresas apostando nesse modelo Modelo ali de televisão online, né, serviço de streaming Fast, grátis com comercial E eu acho que isso vai se tornar aí cada vez mais comum a gente ver esse tipo de plataforma sendo lançado Mas galera, já já eu comento mais sobre isso, vamos primeiro ver em detalhes aqui a notícia Então vai entrar na tela a notícia, vindo diretamente aí do site AnimeTV Site que a gente utiliza bastante aqui no canal como fonte das notícias De desenhos animados, anime, streaming e televisão em geral Eu vou ler aqui pra vocês, já já eu comento mais, hein, vamos lá aqui, ó WBTV, Warner Bros Discovery, anuncia plataforma de serviço de streaming gratuita A Warner Bros Discovery acaba de anunciar a plataforma de streaming gratuita Que faz parte da estratégia de expansão da companhia Que será intitulada WBTV, via aí o site Business O serviço será gratuito e suportado por anúncios Não sendo a plataforma unificada entre HBO Max e Discovery Plus Essa aí vai ser uma outra plataforma que a gente ainda não tem o nome oficial revelado, né HBO Max e Discovery Plus que ainda seguem em desenvolvimento Por enquanto o lançamento do serviço está confirmado apenas para os Estados Unidos Porém, existe a expectativa da chegada na América Latina posteriormente Novas informações devem ser reveladas em breve Então tá aqui, galera, essa aqui é a notícia, a fonte aí é o Business, né O que eu acho sobre isso? Bom, primeiramente, né, o nome WBTV A gente sabia que teria TV no nome, assim como é a Pluto TV, né Então vai ser ali uma televisão online mesmo Eu espero que tenha uma sessão on-demand Igual na Pluto TV, né, pra dar opções ali pro usuário Mas eu acredito que vai seguir esse modelo de vários canais e tal Passando 24 horas por dia com comerciais e ali com uma variedade de coisas Eu não espero, obviamente, né, o conteúdo premium da HBO Max Eu acho que vai ser o conteúdo legado ali da Warner Então os grandes lançamentos, as grandes estreias, os originais da HBO Max E do novo serviço de streaming, seja lá qual vai ser o nome oficial Vão continuar no serviço pago Mas as coisas ali, mais legado e tal Os clássicos devem vir ali pra WBTV Assim como é na Pluto TV lá, a Paramount, ela coloca ali os desenhos clássicos Filmes clássicos e tal, as séries, né, os reality shows Por aí vai Mas os lançamentos continuam na TV e no Paramount Plus e tal Acho que a Warner deve seguir bem parecido mesmo e tal Sobre o nome, né, ainda sobrenome Parece que vai ser esse mesmo o padrão que a Warner vai seguir, né WBTV Tem rumores de que já foi definido o nome da nova plataforma de serviço de streaming da Warner E vai ser WBD Plus, né É um nome muito difícil pra gente falar Eu não gostei desse nome, né É WBD Plus, como eles falam em inglês e tal Porque a própria Warner e o David Zaslav já estão se referindo a si mesmos como WBD WBD que é Warner Bros. Discovery Então é só a sigla Então não vai ser Warner Max ou só Max como a gente estava especulando Tá mais pra ser WBD Plus mesmo Pra mim é um nome que não me agrada, mas acho que com o tempo a gente se acostuma, né Então WBTV, WBD Plus, acho que vão seguir esse padrão Tá tudo se encaminhando pra isso E vamos ver, né Vamos ficar observando, vamos ver aí os próximos movimentos da indústria, né Eu acredito que futuramente as outras plataformas devem seguir por esse modelo A gente deve ter um Disney TV no futuro Ali um serviço de streaming grátis, fast da Disney, né Um Disney Plus gratuito Eu acho que a Disney deve investir isso no futuro, sim Assim como a Amazon ali fazer um Prime Video TV e tal Ou a Apple deve também fazer uma Apple TV, né Apesar de que Apple TV já é o nome da plataforma, né Então eles teriam que bolar um outro nome Mas é bem isso, galera Essa aqui é a notícia, né Em resumo, WBTV vai ser a TV online grátis da Warner Bros. Discovery, galera Deixa aí nos comentários se vocês acham uma boa Ficam animados aí por essas televisões online, né Democratizando o acesso Agora a gente vai ter muito mais conteúdo de forma gratuita e oficial Então vai ser de qualidade e tal Diz aí se vocês acham que tem que ter mais TVs online Como a Pluto TV e como a WBTV E tomara que não demore muito pra WBTV seja lançada aqui no Brasil Eu acho que no máximo, no máximo em 2024 Talvez no final do ano chegue Assim como foi a Pluto TV Que chegou no dezembro de 2020 Aqui no Brasil Talvez chegue em dezembro de 2023 A WBTV aqui Mas é isso, galera Deixa o like no vídeo Se inscrevam no canal quem é novo Quem ainda não é inscrito Faça parte da nossa comunidade do YouTube Seja membro Se você gosta muito do canal Quer virar aí um patrocinador Patrocinadora Apoiador do nosso canal Dá um botão de seja membro aí embaixo E continue nos acompanhando Para mais vídeos no futuro Sobre WBTV Pluto TV HBO Max Paramount Plus Streaming E muito mais Aqui no nosso canal Nerdista Limites E falou, galera Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau